Bianca Anchieta teve um breve relacionamento com um dos maiores cantores The Weeknd. Pô, tem o DM dele. Então, obviamente, Bianca Anchieta passa o celular. Peraí. Ele te mandou um... Primeiro, ele tinha mandado isso aqui. Só que na época, eu li e não respondi, ele apagou. Aí, eu acho que ele mandou, tipo, cinco. Aí, depois, ele mandou, eu tava solteiro, eu respondi, né? WhatsApp, LOL. Ó, o cara já pediu WhatsApp. Não, isso é tipo, WhatsApp. Ah, entendi. Nossa, entendi. Bianca Anchieta teve um breve relacionamento com um dos maiores cantores The Weeknd. Linda, bate-papo com você? Sim, DM, eu tenho WhatsApp, tenho... Eu vou poder ver a DM do The Weeknd daqui a pouco. Então, obviamente, Bianca Anchieta passa o celular. Então vai, né? Já ficou com muito famoso? Não. Já, já sim. Não fiquei. Neymar, sempre chuta o Neymar na pessoa. Já? Já, já. Pô, eu sempre chuto o Neymar, sempre todo mundo fica com o Neymar. Tá, tá aí, ó. Peraí. Tamo de olho. Ele te mandou um... Primeiro, ele tinha mandado isso aqui. Só que na época, eu li e não respondi, ele apagou. Tá. Aí, eu acho que ele mandou, tipo, cinco. Aí, depois, ele mandou, eu tava solteira, eu respondi, né? WhatsApp, LOL. Ó, o cara já pediu WhatsApp. Não, isso é tipo, WhatsApp, você tá bem? Ah, entendi. Nossa, entendi. LOL é tipo risos, nosso risos. Eu demorei a entender. Aí, você vê que ela tava aqui no level 1. How are you? Mas meteu um how are you com um. How are you? Sem o you. É, pra tipo assim, American accent, right? Isso. I'm good. Ele fez uma pergunta, ele também não sabe falar inglês. Ele falou, eu tô bem? Tô indo pro Brasil, pro ano novo. Legal. Meu primo jogou tarô pra mim, pra saber se eu ia ou não. Eu, Júlio, joga um tarô aí, pra ver se isso tá os caminhos. Porque eu sou super da energia. Não, eu sou muito de energia. Tipo assim, será que eu vou, minha energia diz pra eu ir? Porque, pô, eu não sou uma periguete que vai lá. Entendeu? Eu não sabia se ia chegar lá, eu ia ter que fazer um triptease, sei lá. Mas não, foi tipo, muito na boa, foi muito legal. É muito bom que eu tô vendo como é que deu o ícone, chaveca a mulher. Isso é maravilhoso. Passou lá, cheguei lá. Tô indo passar um ano novo no Rio. Aí tu falou, onde? Aí ele falou, Rio. Aí eu falei alguma coisa? Nossa, que oferecida. So close, que é tipo assim. Oferecida, tipo assim, pertinho. Aí ele falou, you going to be there? Você vai tá lá? Seu inglês tava bom, mano. Trying to decide my new year. Tô tentando decidir meu ano novo. Tô decidindo meu ano novo. Entendeu? Pra ter um convite. Muito inteligente. Tipo assim, tô tentando decidir. Se eu falo que eu já vou pra, sei lá, a Islândia, ele vai falar, então ela não vai tá no Rio. Aí ele falou, vou comer você no Rio. Come to Rio. Ah, mas eu dei uma ignorada. Deixa eu ver quanto tempo eu ignorei pra ver se eu já era muito difícil. Sim, eu dei uma ignorada. Aí, ó, conta o telefone pra eu te mandar um texto. Aí, debaixo eu dei. Aí o texto é só... Mentira. Não, foi assim, ah, vem pro Rio. Aí teu coraçãozinho. Ah, é porque ele mandou uma mensagem, eu curti. Aí vamos ver o que aconteceu depois do... Isso daqui foi antes de encontrar. Aí no dia 1º de janeiro, que foi o ano novo. Ele respondeu a story. Aí como a gente assistiu Black Mirror, eu postei que eu tava assistindo Netflix. Aí eu botei alguém me viciou em Netflix, porque ele que me apresentou o Black Mirror. A gente ficou assistindo juntos. A gente ficou assistindo Black Mirror, tá vendo como eu sou uma mulher séria? Você tá nos Estados Unidos, aí você falou, tô em Canadá. Ele mandou você pegar fogo. O cara te odeia. E lá é um frio, né? Não entendi esse foguinho, se lá tava menos 50 graus. Pronto. Não.